E aí rapaziada, essa é a prega oficial aí ó, 7 maestros dos fluxos parte 2, a mais tocada do fim de ano tá, pode aguardar aí que essa vai vir como, eu sabe, tchau E aí DJR, maestros dos fluxos, caralho, tá foda aí meu, esse é o DJR, maestros dos fluxos, tá bom pirão O DJR vai comer sua perereca, o DJR vai comer sua perereca Trepa trepa, 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 vai comer sua perereca Esse é o set de D.J. Aleta O Marê se nos poucos O era veio de novo, aí é na fã pessoa O rita veio de novo e eu falo pra você Tudo aqui portugues, agora vai ter em três Fã, 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 Fã